Meu nome é Monir Salomão, eu sou o diretor da empresa Bonirio Indústria e Comércio. Foram 12 anos de pesquisa e nós desenvolvemos um biomaterial. Esse biomaterial é usado principalmente nas situações onde o dentista faz a extração do dente e cobre aquela área com esse material, sem a necessidade de futuros enxertos para a colocação de implantes. Para maiores informações, consulte o nosso site. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Tchau!